E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nos últimos dias, o Blusão entrou em alta de novo. Ele meio que teve a ideia de criar mais um canal, Blusão 4 Kids. E imediatamente o cara conseguiu ser um dos assuntos mais salados da semana. E quando eu decidi escrever um roteiro sobre isso, todo mundo já tinha falado sobre. E eu simplesmente perdi a vontade de postar um vídeo. Só pelo fato de que todo mundo já tinha comentado sobre isso. Então não tinha muita coisa de nova pra mim poder apresentar pra vocês. Só que pensando um pouco, eu cheguei numa conclusão muito foda. Eu tenho algo que todo mundo que fez vídeo não tem. Eu tenho um contato pessoal do Blusão. Além de que, pra você que não sabe, ele também lançou a sua pré-candidatura a ser vereador no estado de São Paulo. Sim, o Blusão quer ser vereador. E ele lançou a pré-candidatura dele. E com isso em mãos eu pensei, tá, ok, agora dá pra fazer um vídeo sobre. Ironicamente, é muito mais da hora você ver o Blusão falando sobre isso do que qualquer outra pessoa. E pessoal, a gente bateu 170 mil inscritos. A gente tá muito perto de bater 200k. Então pelo amor de Osiris, dá o like e se inscreve aí pra gente poder bater essa meta. Eu conto com você. De que inferno vocês tiraram a ideia de criar um canal 4 Kids, mano? Bem, na verdade, tudo bem. Não é possível. O Blusão 4 Kids, só pra já deixar claro de entrada, ele não é um canal infantil. Ele é um canal de humor, de comédia. Mas satirizando os negócios infantis, entendeu? Tá, mas a ideia principal saiu do Blusão ou foi sua? Ah, sempre do Blusão. A mente dele é muito fértil. Mas, e aí? Vocês começaram a receber algum tipo de amenaça, alguma coisa assim? Pô, tá aí, tá. Vai dar ruim, não sei o quê. Vocês estão cometendo crime. O público do Blusão é troll. Eles são fãs que ficam trolando e falando merda. Não que uns 10% não odeie ele de verdade, mas 99% gostam dele. O pessoal tá vendo esse canal de vocês e tá falando o quê? O pessoal xinga muito a gente. Mas como eu sou humorista, eu tenho prazer em ser xingado. Eu fico feliz, gente. Blusão, comparado aos outros projetos, assim, que você já teve na sua vida. Aquele podcast que você fez com a Fonotá, com aquela collab que você fez com o Matheus Wang. E esse novo encaminhamento da sua vida, o que você tá achando aí, cara? Deu? Ah, desculpa. Foi mal. Deu uma rota aqui. O vento tá pra cá. É o Xireque e a Fiona aqui, ó. Eu queria algo pra causar, tá ligado? E tá causando. E eu falei, mano, isso vai causar. E detalhe, a gente vai trazer atriz pornô pra gravar com a gente. Hã? No Blusão, porque a gente perguntou se ela bate no Pica-Pau, se ela bate na Pantera Coa-de-Rosa, se ela bate no Popeye e é isso. Se a Pantera dela é cor-de-rosa. Ela só acontece preconceito, tá ligado? Pô, só porque é atriz pornô vai ser entrevistada, não quer dizer que vai rolar pornografia. É isso. E anime, né? Tem bastante gente que assiste anime. Imagina você assistir uma reconstituição, sei lá, do Peter Pan, né? E a Sininho é a Esther Tigreza. Você gravou com a Tigreza VIP? Você chegou a gravar com ela ou não? Não, pornô não. Por quê? Porque ela meteu o pé. Ela queria pôr um mato grosso e eu dei bolo. Não, eu que dei bolo. Eu que dei bolo. Ele, num vídeo, falou, contou uma história. E o nome da princesa da história era Esther Tigreza. Eu só queria que ele fosse preso por isso. Mas não tem nada a ver. Ela é uma pessoa normal. Ué, a Xuxa não fazia uns vídeos polêmicos e não fazia? Ela saía pelada na... A Xuxa foi pra cama com um garoto de 12 anos de idade naquele filme Amor, Estranho e Amor. Amor, Estranho e Amor. Não é, Rô, não sei disso. É, Amor, Estranho e Amor. A Xuxa foi pra cama com um garoto de 12 anos de idade no filme Amor, Estranho e Amor. O importante é que não é nada disso. O conteúdo não é pra criança. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu sou um cara sincero e verdadeiro. A Xuxa foi pra cama com um garoto de 12 anos de idade num filme de porra na chanjada chamado Amor, Estranho e Amor. Tá com medo de tomar processo pra Xuxa? Quem tá falando sou eu. Xuxa, se não, eu tô falando em processo. Quem tá falando sou eu. Eles não tem nada a ver com isso. E aquele bagulho dos MC lá? O que que deu? A gente ia entrevistar um psiquiatra, na verdade, que é o psiquiatra do blusão, né? Que é um cara que tá tentando tratar ele. Caralho. É, é o, vai ser o grande, a grande tese de doutorado, sei lá do que, que o cara vai tentar consertar o blusão e transformar ele num cidadão, assim, padrão, né? Usar paletó, gravata. Isso é sério? É, o objetivo do psiquiatra é esse, mas não vai conseguir, né? Caralho. Ok, é ele que precisa de tratamento, o cara é completamente, ele é elétrico. O blusão é um cara completamente descontrolado, como é que você vai? Não dá pra reinserir ele na sociedade, né? Dos três aqui, eu sou o cara mais normal, mais rúcido, tá? Ô, blusão, e aí, mano, como é que, tipo, você tá levando a sua vida, tá ligado? Cara, agora que eu fiquei solteiro, minha vida tá maravilhosa. Não, não... Perfeita. Não nesse sentido, mas, tipo, assim, eu lembro que o pessoal jogava, tipo, mandava trote pra sequestro do dia, quer dizer, quase do dia não, mandava todo dia, trote, mandava, tipo, pra divulgar mais food, trancaram-se dentro da sua casa, mano. Trancaram-se dentro da sua casa, tá ligado? Aqui eu não posso muito por isso, não, porque aqui de entrega é ruim pra caralho. Eu nunca vi um lugar pra ser tão ruim de entrega. Mas o rate diminuiu. Já deve ter que passar no trote em tudo quanto é lugar que existe aqui pra passar trote. Agora não chega mais, não. Aqui é ruim de entrega. No Rio de Janeiro é entrega 24 horas, tudo quanto é lugar, tem bagulho aberto, aqui tudo é fechado, nunca tem lugar pra entregar. As entrega aqui é 12, 20 quilômetros, então aqui, ó, o trote aqui, ó, praticamente não existe mais. Aliás, o blusão, não sei se pode falar, mas vou falar. Vai ter um prato do blusão no Paris 6, em breve, que é um restaurante chique dos famosos. E aí, por causa do blusão... É, vai ter uma sobremesa do blusão. E aí o chefe lá vai... Enfim, mas depois, isso aí vai. Caralho, mano. Vocês estão, tipo, querendo levar a sério esse negócio do blusão 4Kids. Vocês têm outros projetos paralelos ou alguma coisa assim? Tem, tem vários. Não, tem um monte de projeto rolando. Tem o Podramas, que é o de novela. Esse daí a gente... Só que a gente começou fazendo mal feito. E aí a gente percebeu a potencialidade, então a gente vai fazer mais mal feito ainda. Porque o Podramas é a mistura daqueles telekawaii, sabe aquelas novelinhas do kawaii? Tipo o que o Matheus Zong fazia, não é? Né? Que os doramas são as novelas coreanas. Misturado com o blusão, comigo. Então ficou podre. Então virou um podrama. Aquela mistura de podre com dorama, entendeu? Mas esse aí vai rolar já já. Mas agora o blusão tá bombando. Então a gente tá focado em produzir o pior tipo de conteúdo que choque a humanidade. É, mas blusão 4Kids não é conteúdo infantil, não, tá? Não. Blusão 4Kids é um canal de humor, tá? Não é um canal de infantil. O pessoal que tá botando isso na cabeça não quer tirar isso na cabeça de jeito nenhum. É uma paródia. Não, é um conteúdo adulto, pô. É um conteúdo adulto. Botão 4Kids é um conteúdo adulto. Mais pesado que a gente faz no blusão 4Kids é botar uma gostosa pra aparecer de vez em quando. Não, mas também isso é uma crítica aos programas infantis que botavam as mulheres lá semi-nuas. Hoje eu abri a home do YouTube, né? E tipo assim, blusão, blusão, blusão 4Kids, blusão 4Kids, blusão 4Kids. Todo mundo comentando sobre isso, tá ligado? O tempo preferido aqui em São Paulo de madrugada? Bater punheta. A noite inteira... Não. Fala a verdade. O quê? Aqui é a climista, aqui é que pode falar o que quiser até agora. Ah, fala o que quer, essa eu sei. Ah, ele tá falando... Toda vez que vem alguém pra São Paulo, uma pessoa que nunca veio pra São Paulo, não conhece São Paulo, ele leva pra conhecer o ponto preferido, o ponto turístico preferido dele. Não, não é preferido, é... Não, não, não. Todo mundo tu leva lá. Tem uma rua principal, uma menina principal, que de noite, de madrugada, fica um monte de homens com o pau pra fora, tocando punheta, esperando pessoas pra chupar a piroca dele. Tá igual a... Não, não, mas pera. Fala toda hora que tá igual a passar. Mas duas coisas. Pra poder ver os caras se masturbando e ir por princípio da piroca. Não, não sei explicar. Ela tá de testemunha, que é verdade. É um lugar hétero, né, onde as mulheres param o carro pra bebericar do creme. Elas vão lá, pra transar, tá... Não, mas quem... É porque quem não é de São Paulo não tá ligado que tem... No meio da rua, cara, no centro de São Paulo. É na 23 de maio, ali, Vila Mariana Moema. Tem mulher que para lá, é... Não, tem mulher, não. É um movimento incrível. É um negócio a noite toda, todos os dias. É uma fila que tem 200 homens, um do lado do outro, tocando punheta, assim, ó. Aí a mulher de cara é o pau que ela mais gosta. Que leva os outros e para, aí ele parou comigo, eu me assustei e gritei, tapei o olho. Eu achei que o cara tava pulando, tipo, delivery, na minha janela. Porque tá me vindo. Eu... É só botar a pondinha na janela que elas viram alvo de piroca. Caralho, alvo de DST, só sufou, cara. Como assim? Na Lapa é pior. Na Lapa ele levou a gente pra conhecer uma praça que tem mil punheteiros. É, mas aí quem é de fora de São Paulo, você tá dando carona pra pessoa, aí você passa na rua dos pintudos pra pessoa tomar um susto com vários caras com a rua lá pra fora. Vai no mirante da Lapa de madrugada pra tu ver e bota a bundinha pela janela do carro pra tu ver. Que história é essa de você querer ser pré-candidato ao quê, exatamente? O que você quer fazer? Eu já sou, eu sou pré-candidato a vereador de São Paulo. Eu quero lutar pelas verdadeiras igualdades. Eu quero que todo mundo seja igual, seja tratado igual. Eu quero igualdade para o povo, igualdade pra todos. Homens, mulheres, brancos, negros, héteros, homossexuais, pessoas que nasceram no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, pessoas que nasceram fora do Brasil, em outros estados. Eu quero acabar com os privilégios e fazer com que tudo seja igual, direitos e deveres pra todos. O que vale pra um, vale pra todos. Literalmente, você tá lançando a sua pré-candidatura a ser vereador. Ele vai ganhar, se ele concorrer, ele vai ganhar, eu tô entendendo. É, mas pra isso, o partido tem que lançar minha candidatura a vereador. Por enquanto, eu sou pré-vereador. Pré-candidato. Pré-candidato. Se o partido lançar minha candidatura e eu virar candidato, aí eu com certeza tenho certeza que eu ganho. Mas por enquanto, eu sou só pré-candidato. Não sou candidato em mim. Mas, ó, nas reuniões, eu posso dar um spoiler que os caras já estão pensando em fazer uma escada política, porque pra vereador é certeza que ele ganha. Até já estavam pensando em botar ele já pra cima, já, pra deputado federal e tal, mas aí vai ter um trabalho todo. Vai ser legal, vai ser legal, vai ser bom. Blusão, é aquela coisa. Você acha que, tipo assim, as coisas que tu já desenvolveu, o seu passado, não vai atrapalhar ou se torna o plano? Sabe o que que eu acho? Sabe o que que eu acho? Eu quero ver quem que vai ter coragem de oferecer propina pro Blusão. Os políticos que são aqueles velhos políticos de queiminha, de corrupção, eles estão ferrados, porque o Blusão não é um cara que se vende. Ele não... Porque ele não liga pro dinheiro. O Blusão, ele é um mendigo milionário. Caralho. Caralho.